Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Mágico. Peraí, peraí, para a intro, para tudo, para tudo, esse vídeo precisa de 3 segundos dedicados especificamente ao altar da tartaruga. Oh tartaruga suprema, façam fanarts minha que é tartaruga suprema. Bença tartaruga, bença. Enfim, no vídeo de hoje de Minecraft UFC Mágico, nós vamos literalmente pegar netherita, formar a estrela do nether, fazer uma farm de wither 100% automática e fk, e fazer uma farm de ender dragon também 100% fk. É como se não fosse o suficiente, vou explorar indie city e fazer a melhor armadura do jogo. Ok, Lajota, vá com calma, vá com calma. Não, Lajota try hard. Então antes de começar a fazer tudo isso, já queria falar para todo mundo. Editor, fazendo favor, muda a música do vídeo para uma música animada, porque agora é hora de pedir o gostei. Galera, eu estou fazendo vários projetos muito try hard, gravando mais de um vídeo por dia, passando o dia inteiro no servidor aqui de Minecraft UFC Mágico. E se você está gostando disso, que está virando vários vídeos, a forma de você apoiar e mostrar para mim que você está gostando é através do gostei. Então, chega no gostei, sorta umas magias da tartaruga, até deixar o gostei azul. Então, bate no gostei, deixe aqui azul, se inscreve no canal e comenta o que você está achando dos vídeos, beleza? Fez isso? Tem certeza que você fez? Não, não, calma aí. Se você realmente fez, você tem que deixar o gostei da cor da tartaruga. Assim, ó. Vou confiar, hein? Ué, o que que é isso? Quem que eu ajudo? O feitiço ou o quebrador de feitiço? Que da hora! Mas eu tenho feito isso. Eu tenho feito isso. O que acontece agora? O moço quebrou o feitiço? O que que acontece agora? Você não me bateu. Eu quebrei o feitiço e tu me matou? O que ele dropa? Ué, nada? Ué, que estranho, né? Tanto o cavaleiro quanto o próprio feitiço não dropam nada. Por que ele estava aqui? Então, o que que? Enfim, tudo bom. E, aliás, deixa eu dar uma mini resumida do que a gente fez no último episódio, que muito provavelmente saiu hoje. Então, passa o canal, velho. Bom, eu fiz essas gaiolas de mob aqui da mais básica. Estou farmando o Wither Skeleton e duas de Golem e uma de Abóbora. Ó, já temos algum pouquinho aqui e tá indo. Conforme o tempo, a gente vai ter várias cabeças de Wither Skeleton e, com isso, a gente vai poder formar o Wither. E, daí, você me pergunta lá, Jota, por que você quer formar o Wither? Porque, se eu pegar quase uma estrela do Nether e uma barra de netherita, eu posso fazer a seringa que pode pegar até boss. E, com isso, eu posso formar Entre Dragon e Wither Skeleton infinitamente. Porém, antes, enquanto eu estou fazendo as cabeças do Wither Skeleton aqui, eu preciso de netherita. E, como o Wither Skeleton é netherita, eu tenho que minerar. Enfim, já esquentou nossos vidros aqui. Deixa eu fazer uma poçãozinha, então. E, com isso, nós vamos ter uma poção de resistência ao fogo. E, com isso, podemos minerar sem correr perigo. Na real, eu nem vou tomar poção. É só caso eu caia num rio de lava mesmo. E, pronto, três poçãozinhas de resistência ao fogo, que, por sinal, está muito bonitinha a textura dela. Galera, é o seguinte, eu estou gravando esse vídeo em live. E, bom, tem um item que tinha no Stonks que era muito bom e eu não sabia que tinha aqui. E um inscrito comentando o chat, então, muito obrigado. O item é, basicamente, é o Glutonny Charm. Eu usava ele direto no Stonks e ele é muito bom. Basicamente, ele é um amuleto que, enquanto eu tiver, eu como automaticamente. O rolé, para fazer ele, eu preciso de linha, biscoito e massa dourada. A massa dourada é fácil, a linha também. Já o biscoito, eu vou precisar de sementes de cacau e trigo. Ó, o House falou que ele tem cinco biscoitos. Vamos ver se ele me dá quatro. E, aliás, para você que está falando que é bolacha, eu, sinceramente, não sei se o certo é biscoito ou bolacha, mas, aqui, descrito biscoito, não é biscoito. Eu sou assim, eu falo, o que está escrito, eu falo. Se você for bolacha, eu falo bolacha. Ó, o House vai me fornecer quatro, então, vamos até o House, lá. Aliás, enquanto o House está vindo aqui, eu queria aproveitar esse tempinho e agradecer por todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando gostei nos vídeos e fazendo comentários. Literalmente, é uma série competitiva e, mesmo assim, 99% para mais dos meus comentários. É só comentário legal, elogiando, dando dica. Não tem ninguém sendo um hater, nem nada do tipo, nada chato. De verdade, está sendo muito legal o apoio que vocês estão me dando. Eu estou feliz para caramba gravando. Então, uma grande dica essa parte do vídeo, só para agradecer mesmo. Obrigado, gente, estamos juntos. Agora é, tem que esperar o House aparecer. Ah, conseguimos ir para casa dele. Mano, o House manja dos móveis aí. Olha os bagulho que ele faz, mano. Meu Deus, olha isso. Meu Deus. Achamos o House. Oi, House. Oi, House. Olha, gente, o House deu quatro biscoitos para nós. Muito, muito legal, muito obrigado. Gente, passem no canal do House, que está aqui na descrição, tá bom? Beleza, pegamos o biscoitinho lá com o House, né? Agora é só fazer o nosso Glutin Charm. Eu vou precisar de uma maçã. Eu não tenho maçã dourada. Nossa, parece que eu não esperava. Massazinha dourada. Boto ela aqui, biscoitinho para todos os lados. E linhas. Prontinho, Glutin Charm. Para quem não conhece ele do Balbliss, basicamente, ele é o melhor item do universo. Por causa que, com ele, quando eu sentir fome, ele vai comer automaticamente e instantaneamente, sem me atrapalhar. Sério, esse item é incrível. E agora que eu sei que tem bastante amuleto, depois eu vou dar uma olhada e explorar o mapa, hein? Enfim, agora, partiu o Nether. Vamos para o Nether. Mano, eu vou pegar uma seringa de Gash. Por que não? Peguei? Não peguei uma amostra de Gash, gente. Que rolê aleatório. Beleza, estamos aqui no Nether. Já estamos também numa camada bem baixa. Eu acredito que a gente está na camada 12, 12 barra 13. E agora, o negócio é, eu vou minerar até achar 4 scraps de netherita. Porém, vai demorar um pouquinho. Aí, para não ficar um arquivo de vídeo gigante para o editor, aí, conforme for achando as netherita, eu volto. E, gente, eu estou em live, então não tem trapaço não. Tá bom, pode ser tranquilo. Galera, seguinte, depois de muito tempo, basicamente, de mais de 1.400 blocos quebrados de netherrack, a gente finalmente achou netherita. Finalmente. Boa. Será que tem mais? Tem aí, ó. Enfim, agora o bagulho é, vou voltar para casa, vou utilizar uma única netherita para esquentar, fazer scrap, para depois fazer um netherite powder, para depois esquentar e fazer a poção de char netherita. E aí, a gente vem pegar netherita de verdade. Tá bom. Ahn, netherita para cá esquentando. E, ó, nosso amigo da Letinha aqui, amigo barro ponente, vai visitar a gente aqui, ó. Bom, o nosso netherito está pronto. Agora, a gente junta ele com o nosso pastel e com o nosso fragmento. Vai dar um netherite powder. Agora, a gente esquenta ele de novo. Boa, temos aqui o nosso Calcine Ted netherite powder. E agora, é só deixar ele aqui e esperar esses vidros esquentar para a gente fazer potinhos. Aliás, eu estava pensando em pegar um pack de tronco que eu tenho aqui, olha. Fazer tudo em baú e ligar tudo aqui no sistema só para a gente ter mais alguns baús de estoque. Tipo, não vai ficar a coisa mais bonita do mundo, mas vai funcionar pelo menos. Aí, se precisar, eu tenho como fazer um pouco mais depois. Bom, nossos vidros esquentou. A gente vem aqui, ó. Bota os três aqui. Bota uma açúcar aqui no nosso frasco de água para eles virarem uma poção comum. E depois a gente taca netherite. Daí vai funcionar. E a parte boa é que como a gente expandiu o nosso sistema, agora as coisas vão ficar bem mais fácil. Tá, tacando o bagulho de netherite agora. E pronto, temos poção de netherite. A gente vai usar ela é agora. Vamos minerar. Beleza, estamos aqui no nether, no nosso túnel de mineração, que vocês não viram, por sinal. Por causa que é mó chato minerar, né? Porém, agora tem a poçãozinha. Agora sim! Eu demorei uns 15 minutos. O metade da minha picareta nova de obsidian para achar dois netherite scrap. E com a poção em um segundo eu já achei três. Agora sim o bagulho tá bom, mano. Agora sim! E isso que eu vou usar uma poção só. Eu tenho três. Vem, netherite, vem! Só não te taca da lava para comemorar porque você não queima, você não tacava. Bom, agora eu vou ficar minerando aqui. Não tem muita surpresa, né? Basicamente eu vou ficar andando pelo meu túnel de mineração e todo lugar que sai esse esquadrado amarelo que tem netherita, eu vou cavar lá, vou pegar as netheritas e ficar ricão, gente. É, é isso, é isso. Vida de milionário, vida de milionário, gente. Milionário. Agora sim. Fim, já volto. Gente, eu tô aqui literalmente pegando as netheritas aqui e do nada eu fui empurrado. Eu falei, nossa, o que que tá me empurrando? Eu olhei pra trás e tinha um goblin. Numa hora perfeita porque basicamente o goblin, ele troca quatro litritos por cinco barrinhas de netherita. Então, eu acho que é louco. E pronto, conseguimos aplicar uma fortuna ainda de quebra. Que da hora, mano. Enfim, aproveitando aqui e atualizando vocês, eu tô minerando aqui, já tô gastando a minha última poção e vocês viram quantas netheritas eu tô. Lajota ricos, lá jota ricos. Uou, tá? Aquelas ali eu não vou pegar. Vou pegar só mais essas netheritas aqui porque já deu, eu não vou precisar de mais netheritas do que isso na série toda. Então, já deu. Pronto. E agora que a gente já pegou nossas netheritas, a gente precisa de quatro estrelas do nether pra poder fazer aquela barra encantada do DNA. Tá, aqui temos cabeça pra marcar quatro hitters. Que vai dar quatro nether star. Vai faltar só a Soul Sand, a gente já vai pegar. E eu tava pensando aqui, falando com o pessoal da live, o Wither não quebra bloco. Então, eu posso literalmente matar ele num túnel de nether hack se eu quiser. Então, vai ser bem fácil. E eu tenho uma espada aqui, por sinal. Então, melhor ainda. Beleza. Então, eu vou pegar agora uma Soul Sand. Vou me preparar pra matar o Wither. E daí eu volto com vocês na hora que a gente for matar ele. Eu acho que vai dar certo. Tô com uma ideia boa. Gente, seguinte. Achei uma fortaleza do nether aqui. Vou explorar porque vai que não acha a Soul Sand que eu preciso. E também pode ter baús como esse daqui. Beleza. Achamos aqui também um coração partido. Não sei pra que que serve, mas vou pegar. Uh, achamos mais um baú. E Fungo do Nether. E Soul Sand. Boa. Achei mais um baú ali. Boa. Vamos ver o que tem nele. Tem um anel de resistência ao fogo. E eu não tenho do que reclamar desse anel. E ali não tem mais nada. Tá bom. Achei mais ourito. Não vai pra cá mais nada. Agora é isso, gente. Eu vou explorar aqui e ver o que tem. Aproveitar a oportunidade que a gente teve aqui. Deixar essa fortaleza top. Vamos explorar ela toda. Mais um baúzinho. Ourinho. Tá bom. Terminei de explorar a fortaleza. E no final não tinha tanta coisa interessante. Mas eu gostei do que eu peguei. E me deu várias ideias. Agora o esquema é a gente descer até Stronghold e matar o Wither. Porém, diz a lenda que ele não quebra blocos. Mas a gente não tem certeza disso. Então vamos ter que testar isso. Na sorte. Bom, eu tenho uma armadura inteira de diamante. Uma espada de diamante. Uma besta. E no pior dos casos, eu posso desfigurar shift. O botão direito. Que eu ganho um resistência a três. Eu acho que é o suficiente. Bom, na teoria. Eu posso spawnar o Wither aqui. Que não vai dar problema. Mas na prática é outro negócio. Então vamos torcer pra que não dê nada errado. De verdade. Tá. Ah, pera. Aqui. Tá, spawnou. Agora nós estamos aqui. E torce pra que não dê problema. Por favor, não exploda. Não explode. Sai o Wither. Com medo mesmo. Nem rela. Bora, galera. Bora. Mostrar quem é que manda aqui pro Wither. Ó, vim. Enfim, agora que a gente descobriu que vai ser de boa. E ia matar ele. Só matar mais três vezes. Aê. Só mais alguns hits. E foi. Prontinho. Nether Star. Agora é só pegar mais três. Agora que a gente descobriu que é facinho. Então vai de boa. Só farmar e ser feliz. E é isso, galera. Daqui a pouco nós voltamos. Vou matar os Wither aqui. Boa. Matamos aqui o nosso último Wither. Temos aqui as quatro Nether Stars. Agora o que eu faço é literalmente pegar quatro ouros, quatro negócios de netherita, faço uma barra de netherita e rodeio ela com estrelas do Wither. Com isso eu vou ter uma Star Infused Netherite Ingot. Vou fazer uma pancada de ferraria. Colocar ela no chão. E vou misturar a minha seringuinha de ghast. E agora eu vou fazer uma amostra de DNA de netherite. Ela tá com a de ghast e eu preciso de uma de Wither. Porém a de ghast também é muito importante. Então eu tô pensando em manter ela comigo. Vou fazer o seguinte. Vou voltar pra casa. Vou salvar a de netherite em algum lugar. E daí eu volto e pego a de Wither. Tá bom. Tem uma coisa que tá acontecendo faz tempo também. Toda hora que eu vou craftar algum item eu tenho que pegar o item e fazer na crafting table. Eu tô afim de fazer esse controlinho aqui que ele faz pra poder craftar itens. Pra fazer ele eu preciso de bloco de ouro que é fácil. Ball do Ender que também é fácil. O problema é essa Lanterna do Mar que usa cinco desse Cristal de Prismarino cada uma. Esse pedaço de Prismarino é barato. Mas esses cinco aqui não. Eu já tenho uma Lanterna do Mar se não me engano. Deixa eu ver. Ó, eu já tenho uma. Porém de Prismarino eu não tenho do outro. Eu preciso então de quinze negocinhos daquele do meio. E aí que entra nosso amigo House. Que parece que ele já tem a gaiola de guardia. Então vamos dar um alô pra ele. Alô, Hars? Alô. Alô, alô. Mano, um amigo meu me falou que você tem a gaiola de guardia. E por incrível que pareça foi você mesmo que falou. Ah, que bom, mano. Eu sou seu amigo? Ah, que bom. Você é, você é, você é meu amigo. Aê, então. Deixa eu mostrar pro seu o negocinho que eu vou fazer aqui. Você já viu essa fita aqui? Ah, você bota o hopperzinho dele criar essa plantinha, né? É, mas não tá indo. Ih, morreu. Eu tento impressionar meu amigo, mas... Eu tô plantando a brobra no meu. Aí. Ó, aqui, ó. Tá aqui no cantinho. Tenta clicar no cantinho. Calha, tem que ter... Pera aí, mas por que ele tá na água? Porque ele precisa, cara. É um bicho aquático. Se não tiver no espalda, aí? Não, ele nem deixa se fazer. Ah, saquei. Ó, House, eu preciso de quinze cristais de primarinho. Você tem oito. Eu posso ficar aqui até juntar quinze? Tem, deixa eu ver se tem aqui no sistema. Porque tinha um pouquinho no sistema. O que eu tenho que fazer. Se tiver, eu gosto. Ó, esse é o marinho chard. É esse daqui, olha. Que faz a lampadinha. Ou o cristal. É, que eu jogo em português. O cristal tem três. E esse aqui tem cinquenta e um. Vê se já resolve o seu problema. Cara, quase resolve. Falta mais quatro, mas eu vou esperar gerar. Vou esperar gerar. Será que demora? Pode esperar, pode esperar. Não sei, velho. Eu acho que não. É porque o chão que tá embaixo... Não, House! O chão é bom, né? Tu tem um item já? Se eu pegar esse Guardian Spike aqui, dá pra fazer dez. Aqui, ó. Aquele que parece um Doritos? É? Olha aí, ó. Toma pra você. Quarenta. Caraca, moleque. Tu salvou a minha vida, House. Não, eu vou te dar um presente aqui. Quer ver? Eu vou te dar o bifão da amizade. Você quer? Ah, eu quero, cara. O bifão da amizade. Aí, ó. Hum, que delícia. Esse aqui é mais gostoso do que eu tinha aqui já. É que é eu no chão, mas não tem problema, né? Não, cinco segundos, hein? Ah, então beleza. House, tá fome. Caraca. Aí, House. Muito obrigado do fundo do coração, mano. Tamo junto. Falou, mano. Qualquer coisa pode vir aí. Graças a Deus. Nós temos amigos incríveis como House. Que puderam nos ajudar com esse item aqui, mano. Eu sou muito feliz pelos amigos que eu tenho. De verdade, gente. Na moral. Não é só porque ele me deu o item, não, mano. É que eles são muito legais. Enfim, fazer aqui, ó. Quatro lâmpadas. Dois blocos de ouro. Agora, eu preciso de um... Um pó de blaze. Uma pérola do Ender. Faz aqui. E oito obsidians. Eu tenho obsidians? Eu tenho oito obsidians. A gente faz aqui o Ender Shast. Agora, a gente vem aqui. Faz quatro bloquitos de quartzo. Boa. Pega três pedrinhas. Faz slab. Três pra cá. Três pra cá. Ferro, ferro. Pega esses quatro. Tu, 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 tu. Diamante no meio. Bloquitos de quartzo aqui do lado. Põe esse bloco no meio. Assim. Assim. E assim. Prontinho. Agora, temos um dispositivo remoto de fabricação. Que agora, basicamente, é o mesmo controle de antes. Porém, eu posso craftar itens. Isso vai adiantar a nossa vida infinitamente, gente. Vocês não têm noção. Exemplo. Agora, eu venho aqui. Eu pego esses ferros que a gente deixou gerando. Jogo todos eles no sistema. Vem aqui no case de mobs. Mando fazer bloquitos de ferro. Ele vai fazer um montão. E eu mando fazer a gaiola de mob. Vou fazer três, tá bom, né? Agora, tem que fazer a versão de funil dela. Falta funil só, né? Vamos fazer funil. E prontinho. Rapidão. Fizemos três gaiolas. Gente, literalmente, economizou um tempo praticamente infinito. Bom, o Ghast é no bloco de magma. A gente tem aqui. Pega um bloco de magma. Coloca aqui. E põe o Ghast. Foi? Foi. Agora, é só a gente vir aqui e fazer o Wither Boss. Pra fazer o Wither Boss, vai ser bem facinho. Bota aqui essa área alma. Bora nascer, bicho feio. Gente, o Wither escapou. Gente, o Wither escapou. Não. Vai, trouxa. Deu ruim, gente. Escapou o Wither. Não. Teu problema. Eu não esperava que ele fosse escapar. Pode escapar. Eu mato mesmo assim. Aê, o Bruninho vem me salvar. Mata, Kotox. Mata. Kotox me salva. Eu não fiz mais jeito de ataque ainda. Ele tá fraco. Aê, caralho. Foi. Bora, Bruninho. Uh. Aê, valeu. E eu lembrei de pegar o DNA dele no final. G, G, galera. Deu certo. Melhor não spawnar mais nada na vila. Caraca. Muito bom. Boa demais. Dá pra colocar entre tanto na pedra quanto no diamante. O diamante aumenta a velocidade dele em 15%. Porém, eu nem preciso tanto. Então, pra ser sincero, não vai mudar muita coisa pra mim. E agora, a gente só vem pegar uma pedrita aqui que nós temos. Uh, pedra. Botar o DNA de Wither. E deixa ele nascer. Já nasceu algum G, por falar nisso? Ó, já nasceu. E agora, a gente vai precisar também fazer 4 cristais do D-End. Porque a gente vai também fazer DNA de Ender Dragon. Por quê? Porque é legal. Temos aqui já 4 lágrimas de G, muito bom. Beleza. Eu acho que nós temos tudo pra craftar esse item agora. Vamos ver. Calma aí. Tá, craftamos 4. Então, 4. Foi. Beleza. Podemos invocar o Ender Dragon já. Mas tá bom. Nem tanto, talvez. Mas vamos fingir que vai. Tá bom. Agora, nós vamos lá pra Stronghold. Respanar o Ender Dragon. Pegar o DNA dele. E ir embora. Porque nós não temos por que ficar lá, né? E não, não vou matar o Ender Dragon, não. Se alguém quiser, mata depois. Deixa ele aí, pai. Deixa ele ser feliz. Gente, ele tem família. Ele tem que ficar... Olha que foguinho bonito. Às vezes o Ender Dragon tem família, gente. Vai ficar matando o coitado. Sabe? Tipo, uma falta de respeito. Enfim, o D&D tá todo estranho com esse mod. Mas eu ainda acho que... Uou. Uou. Uou, isso é legal. Isso é legal pra caramba. Será que dá pra usar o bagulho do Turtle no Ender Dragon? Falta só mais 3. Mais um. E dragão. Ué? Bom, eu tô aqui, literalmente, pra pegar o DNA dele e um pouquinho de Endstone. Essa quantia já tá bom. Na real, vou pra uma ilha depois, mas não agora. Qual é, dragão? Opa, tá vindo? Será que funciona? Não, não funciona. Peguei. Vamos embora. Tchau, dragão. Foi um prazer, tá bom? Foi um prazer. E agora a gente precisa daquela fruta do couro carregada. Pra achar uma delas, até que de boas, é só achar uma delas aqui e acertar uma flecha. Tipo assim. E já foi. É só isso mesmo. Agora, o bagulho é... Eu vou ter que explorar End City. Eu tô pensando em explorar já. Eu tô pensando em explorar já, porque como eu já tô aqui, já é adianto, mano. Então, por que não, né? Já até peguei uns blocos. Então, vou começar a explorar e daí daqui a pouco eu volto, quando tiver alguma coisa nova. Tá bom, é o seguinte. Eu explorei um pouco o The End e eu não achei nenhuma End City. E eu descobri que a galera já explorou o The End até não dar mais. Então, basicamente, o item que eu queria, muito provavelmente, eu não vou conseguir agora. Porém, eu posso trocar com os meninos depois. Por causa que o motivo de eu criar o item é, literalmente, pra fazer uma armadura. A armadura que eu queria fazer era Draco Arcanus Helmet. Porém, pra fazer, eu preciso de tudo de Obsidian e Dragon Scale. Porém, essa Dragon Scale tem dois esquemas de fazer. Um é com o Ender Dragon. Fazendo aquela forma que eu fazia, porém, apesar de uns itens. E daí não vai rolar. E o outro é, literalmente, pegando cabeça de dragão. Que eu consigo fazer com o Turtle Mensen. Porque, infelizmente, com esse mod aqui não vai dar. Por causa que eu não tenho os itens necessários. E a galera já rapela o Dend. Porém, com o Turtle Mense é fácil. Eu tenho muita Naderita. Eu tenho Pedra Dend fácil. E eu tenho abóbora pra caramba. Literalmente, eu tenho todos esses itens. E o Enderman Essence é só clicar com o direito com o frasco no Enderman. E assim, a gente faz uma cabeça de dragão. E daí, a gente entra no outro item, que é a Mishkal Dagger. Basicamente, ele usa duas barras arcanas de ouro. E um Eldwood Stick. São duas coisas que eu não tenho. E pra mim, dá trabalho. Porém, a Matéria Negra e a Dark Hoon são itens saros que eu já tenho. Então, eu vou me unir, pegando esses itens aqui. Me juntar com os meninos pra fazer faquinha pra todo mundo. Em troca deles, me dar durabilidade nela. E me fornecer itens que eu necessito. Legal, né? Uou, ficou muita explicação. Então, nós pegamos esse daqui. E pegamos três aqui. E eu vou matar os meninos. Beleza, tô aqui na casa dos meninos. Oi, meninos. Vocês moram junto? Eu não, essa cama aí, parece que tá usado o bagulho já. Para de me tacar magi... Ai, gente, seguinte. Eu tô ligado que vocês estão atrás da Mishkal Dagger, igual eu. Porém, eu tenho os dois itens mais saro. Só que os dois itens mais bundinho eu não tenho. Vocês me ajudam? Tá, me ajuda, pô. Passinho. Eu preciso que você consiga as Arcane Goldingot e aqueles Eldwood Stick. Tá, os Stick é com a boa, a Arcane é comigo. Beleza. Faz tudo triplicado, tá bom? Porque eu tenho coisinha pra fazer pra todo mundo. Aí, agora esquenta essa madeirinha aqui e faz a matéria negra. Aqui, ó. Dark Matter pronta. Agora, se eu esperar fazer o resto, daí vamos esperar ele fazer os itens também. Calma aí. Beleza. Meninos, terminaram? Terminei. Tá aqui, ó. Tá na mão, patrão. Isso é, assim que eu gosto, assim que eu gosto. E três pra cá, três pra cá. E pronto. Adaguinha pra todo mundo. Mano, o pior é que você é a única pessoa do servidor que eu vi com esse item, velho. Na moral. Meu Deus, velho. Escagado. Aqui, ó. Vou dar um presente pra cada um, então. Só que eu sou um cara muito bonzinho pra você. Uh! Aí, todo mundo vai descascar agora, ó. Caralho, eu vou descascar mesmo agora. Uh! Uh! Faz seguinte. Eita, pera. Me droga pra cabeça de dragão todo mundo rapidão. Vou mostrar um bagulho da hora. Não vou roubar. Relaxa. Não quero perder meus corações. O cara vai fazer a carinha. Eu não vou fazer a carinha. Eu vou fazer a carinha. Você já viu, Bruninha? Carinha. Ele nunca viu a carinha. Pera aí. Tem que ser uma assim. Assim. E assim. E... Ah, puto. Lembra? Esqueci. Ah, daqui. Eu esqueci. Eu esqueci, apô. Nossa, carinha. Não, se você acertar, você vai gostar, Bruninha. Da hora. Gente, a carinha deu problema. Eu não lembro como que faz. Eu só desisto. Desiste, velho. Vamos desistir. Cada um pega a sua aí. E vamos embora. Melhor. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Gente, eu fui jantar, né? Daí eu voltei. E tem umas partículas ver... Ah, oi. O cara tá todo maliçoado. Só encantamento ruído. Tadinho. Bom, enquanto eu tava voltando na casa do Bruninho, apareceu um Enderman. E como eu tinha os frascos das poções que eu tomei nesse vídeo, no último, não lembro. Eu peguei já o motor de Enderman Essência, que é só pegar o frasco e clicar com o direito no Enderman. Agora é só misturar ele com pedra do fim, cabeça de abóbora que a gente tem ali do lado e barritas de naderita. Aqui, ó. Abóbora. Agora eu vou rapidão pegar umas pedritas do fim, sete barrinhas de naderita. E pelo que eu entendi, mistura tudo aqui, né? É isso? É. E bom, com essa quantidade de escama, eu acredito que eu já vou conseguir fazer minha armadura completa. E também... Peraí. Deixa eu dar aqui pra ver. Com essa quantidade, eu vou ver... Sim, eu literalmente vou construir pra ele pegar o que ele quiser. Com essa quantidade, eu vou conseguir fazer toda a minha armadura já. Depois eu vou desenrolar pra encantar ela. E eu também vou poder fazer uma picareta nesse mod. Vamos ver como que vai ser. Bom, agora vamos sair então pegar umas obsidian e vamos descolar nossa armadura. Aliás, agora que eu tenho essa escama de dragão, eu queria começar pela picareta, na real. A picareta usa... Qual é? Ela é cara. Quatro escamas, uma barra de obsidian que a gente já aprendeu a fazer. Vamos fazer, vamos fazer. Deixa eu fazer essa picareta aqui, gente. Calma aí. Não tem mais obsidian? Não. É, eu vou sair pegar obsidian e daqui a pouco eu volto. Calma aí. Beleza, peguei umas obsidian aqui, né? Agora sim, agora vai. Uh, carninha. Eu fiz muita carne pra poder explorar o dente depois se eu quiser. Mas acho que eu não vou, não. Tá, temos todos os itens pra fazer a nossa picareta. Joga aqui os itens pra cá e pronto. Temos a picareta do Draco Arcanus. Tomara que ela seja boa. Vamos botar uma obsidian pra quebrar com ela pra testar. Ah, ela é boa. Isso aqui não tá encantado. Gostei, gostei. Isso aqui é o que o Apumi emprestou, gente. Agora, pra fazer armadura, eu vou precisar de muitas barras de obsidian. Deixa eu calcular, eu vou calcular aqui quantos que eu vou precisar. Vou precisar de 30 barras de obsidian, significa que eu vou precisar de 30 obsidian. Deixa eu ver quantos que eu tenho. Tenho 6. É, vou usar a peira do Apuka um pouco mais rápida. Tá, então agora eu vou pegar um pouquinho mais de obsidian. Vou pegar meio pack ou um pack, provavelmente. E daí nós fazemos nossa armadura turada e fica too nice. Bom, peguei aqui as obsidianas. Sério que faltou pepita pra uma? Pronto. Agora foi. 30, temos 30 obsidian with iron. Agora, se a gente botar eles aqui na fornalita pra esquentar, vai demorar muito. Quando acabar, a gente volta e faz a fornalha. Beleza, esquentou tudo. Agora sim, bora de armadura. Arroba arcanos. Tá bom. Primeiro, capacete. Então vamos lá. Tuk. E bum. Esse traquizinho aqui. Peitoral e bum. Esse traquizinho. Calça e bum. Esse traquizinho. Bota e bum. Temos a nossa armadura de Draco Arcanos completa. Eu não vou ficar usando ela aqui, né? Por causa que, né? Né? Não vou gastar minha armadura. Porém, eu vou formar XP e vou encantar ela. E vou entrar no mod de magia de ataque agora. Porém, isso vai ficar pro vídeo de amanhã. Então, galera. Terminei minha armadura aqui. Vou encantar ela depois. Tem que formar XP. Vou ficar tunado. Amanhã é a batalha. Pra mim, no caso. Pra vocês não. Porque eu vou parar a noite gravando vídeo pra ficar forte e tunado. No modpack. Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês amanhã. É nóis. Falou. Ah. Falando bem sério agora. Obrigado por assistir. De verdade.